E aí Faz assim ó Cris, quer ver ó, olha aqui Ai que vagabundo Aqui ó, você quebra esses dois de cima Aí depois você sobe em cima desse Que aí você consegue pegar as mais altas Entendeu? Ó galera Nós estamos aqui pegando Ó, olha aqui Cris Pegando maçã Ganhei uma maçã Cris Pô, eu também quero maçã Toma Aqui Eu não canso agora aquele lado Droga, droga, droga Porque você quebrou de baixo agora Você vai ter que colocar um bloco aí Sem quebrar tudo Porque senão fica só a escoba das árvores Ó, nós estamos pegando madeira Porque a gente tá precisando de madeira, né Cris? Sim Soca, soca a madeirinha Esse é o nosso maior hit, né Cris? Sim Esse aqui é o hit Caramba, vagabundo, você já tá aí? Sim, pô Vamos desmatar o pântano, né? Sim Ah, já tem que dar um recado pro pessoal lá Que algumas pessoas perguntaram Sim Ó Pessoal Vocês viram lá A gente não falou nos primeiros episódios Que a gente gravou com essa nova versão do Minecraft Mas a gente atualizou o nosso Minecraft Antes a gente tava jogando na versão 1.47 Eu acho que era isso Não sei Mas era uma versão mais antiga Agora a gente atualizou pra 1.52 Que é a última versão que tem Então As marcações Que tava feito no mapa E também Os achievements Foram todos resetados Então Deve ser essa a diferença que vocês estão percebendo Não é isso, Cris? Yes Então pra quem achou Eles morreram Não, não morremos ainda Ó, pra quem Se a gente morrer Aqui nesse servidor A gente não consegue voltar Do modo que a gente configurou Não tem como a gente voltar Sim Pra quem tava falando Ah, os corações do Hardcore é diferente Sim Os corações do Hardcore realmente são diferentes Só que na versão single player Como a gente tá jogando na versão multiplayer Exatamente Os corações são as mesmas coisas Porque A configuração fica no servidor E não no cliente Exato Você explica muito bem, Jean Caramba Você é muito explicador, cara Que isso Eu acho que todo mundo entendeu, né Se alguém não entendeu Deixa aí nos comentários que não entendeu Mas a gente não vai explicar de novo Alguém vai te explicar Sim Porque aí você não manja nada de Minecraft, né Porque pelo amor de Deus Deve manjar menos do que eu Então aí 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 Até eu sei disso aí, cara Que isso Quando a gente morre, né No Hardcore multiplayer Do contrário Do mapa ser deletado A gente é bloqueado do servidor Então a gente nunca mais vai poder entrar no servidor A gente é banido permanentemente do servidor A gente tem que deletar e criar um novo servidor Pra poder jogar outro Isso É, pode ser que tenha outras regras Mas as regras que nós criamos pra Esse servidor Foi dessa forma Então você pode encontrar aí Um outro servidor Que a pessoa fez diferente Mudou, sei lá Enfim Mas o nosso funciona dessa forma Foi a forma mais fácil que a gente achou De fazer o Hardcore Sim No multiplayer A gente também achou estranho Quando não viu lá Os corações Até entender que No multiplayer Não tem isso daí A gente pesquisou bastante Acho que já tem bastante aqui, cara Falta muito lá? Ah Não sei, velho Tipo Cada quatro Ó, cada madeirinha dessa Dá quatro Dessa processada Você já acha que é o suficiente? Eu acho que já Porque já tem algumas lá, né? Vamos pegar só mais um pouco, então Só mais uma arvorezinha aqui É, eu tô com medo de ficar de noite aqui E a gente não conseguir sair daqui Olha quantas árvores Elas vão renascer? Não, né? Tem que plantar Ai Vamos lá Sem ter que plantar Ah, pelo menos vai ficar mais liso aqui A passagem Nossa, vai ficar muito mais liso Destruímos o pântaro Vamos lá na estação Pegar os carrinhos pra ir lá pra casa, então, Cris? Pode ser Ah, vamos completar aqui agora Completar o quê? Vamos limpar essa região aqui até Não, tá bom Deixa É legal pra zerbar das árvores de carrinho Ah, eu não gosto não Fica a bicha parada ali Ah, bom Já já deu, né? Já deu Já tem muita maneira Já tem muita maneira Vamos fazer lá o que a gente Quer fazer Ó, a gente teve que Deletar aquele bloquinho Que ficava aqui, ó Porque eu não sei Deve ser a coisa dessa nova versão Que não tava funcionando O carrinho não tava passando embaixo dela Não tava, é? Não testei Aquela ali da frente passa Mas essa aqui Quando tá descendo a escada Não passa Não sei por quê Nossa, então vamos se mandar aqui Porque tá muito perigoso aqui Depois a gente vai ter que ver outra coisa Pra Coisar Já, eu sempre ando com o carrinho no bolso agora Ah, eu guardei o meu Ui Seu carrinho foi sem você Vai, tô indo atrás de você Cadê as árvores? Só tem poucas agora Olha, um monte de folha flutuando Sim Tão tudo sendo deletado Com o tempo elas desaparecem Ah, eu tô pegando um monte de semente Olha uma maçã ali Você tá pegando semente? Ai, já, eu tô morrendo De fome Dá pra comer isso aqui no carrinho? Dá, né? Não sei Nunca testei Ah, dá Uf Eu pensei que ia sair do carrinho Ah, não Não saiu Beleza Vai, vai O meu trenzinho Fazendo Tchu, tchu, tchu Não Piuí, pipi, piuí Piuí, pipi, piuí Não A gente tem que criar alguma versão aí pra Pro do trenzinho Pro do trenzinho, né? Eu não pensei numa música pra essa Cheguei Cheguei agora Ah, não Cheguei não Nossa, foi Passei direto, Cris É, porque eu tinha acabado de apertar Você veio junto Ah, entendi Seu carro a gente tá muito louco, Cris Você ficou pra trás aqui pra mim Sim, aqui também tá sim Estamos chegando Será que já dá pra ver? Olha, tá escurecendo já Olha lá, tá vendo? Ah, a gente aproveita e dorme então, né? Olha o som lá A gente vai começar a trabalhar Vou descer do meu carrinho Antes que eu bata no C Você tá quebrando o carrinho Você roubou o meu carrinho Toma Você tava quebrando o carrinho com o peixe, Cris Obrigado por fechar a porta Ai, tá de noite Vamos dormir logo Tá de noite já Aí amanhã a gente continuou fazendo o que que a gente tava, né? O que que a gente tava fazendo? Eu esqueci já Do que que eu tô indo Do que a pouco Do que a pouco o pessoal vai ver, Cris Ah, eu não gostei desse negócio da minha cama Eu fico muito longe agora Onde? Onde que eu subo? Eu esqueci Pela escada Tem que dar a maior volta pra ir pra minha casa A sua cama que você colocou lá em cima A minha tá mais perto A minha eu já tô deitado há muito tempo Caramba Eu acho que você colocou isso aí pra me seduzir, né? Pra eu seduzir contigo, né? É possível Vagabundo O que, Cris? Nossa, a minha tá mó longe Eu tenho que dar a maior volta Eu não aprendi a fazer ainda Eu já tô deitendo Você não sabe o próprio caminho da sua cama, Cris Não Ih, cadê? Me perdi Nossa, você tá lá na porta Lá embaixo ainda Ih, não tem cama aqui Ah, eu tenho que botar a cama Quebrei ela aqui Porque tinha Coloca o caminho em outro lugar, Cris É Vou levantar A hora que você deitar você avisa que eu tô cansado Fica deitado não Vagabundo Será que aqui dá certo? Deitei Deitou? Então vou deitar na minha também Deitou nada, vagabundo Não dormiu ainda Deitei Ah, agora dormiu Oh Oh Que 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 estão rodando aí? Cai da cama, Cris Cai da cama, né? Aham Tô querendo me enganar Ah, é pra cá Eu viro pra direita Ah, vagabundo Deu certo Eu ia te assustar Mas adudeu Safada Ai, agoteiro Oh Cris Olha já tem um Creeper Onde? Oh Oh my god. Toda vez que tem uma estação, vai ter um bairro. O porquê? Bom, um dia, quem sabe. Moradores na vila. Vocês vão saber, vão ter moradores na vila. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Vai demorar muito, mas quem sabe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente vai ter que construir tudo. É, dá muito tempo. Vai acompanhando a série aí. Vai acompanhando. Cadê, cadê ele? Já sumiu? Se escondeu, vagabundo? Sumiu. É, o bom disso. O negócio de vídeo que você tinha que colocar tá ali ainda, Cris. É. Deixa eu lá, vai ser um marco. É um marco. Sim. Marco zero. Sim, Marco zero. Então, é da primeira estação, que é o castelo. Não tem nome, mas... Com o tempo, a gente descobriu o nome pra esse negócio, né, Cris? É, é bairro alguma coisa. Sim. Então, você pode já aí sugerir o primeiro nome pra esse bairro. Tá? Então, sugira aí. Deixe nos comentários qual é o nome, os nomes mais votados. Depois a gente pega, pode colocar no Facebook. E fazer uma votação. Sim. Pra saber qual vai ser o nome do primeiro bairro. Então, quando a gente inaugurar ele oficialmente, a gente vai ter o nome. Então, os nomes mais criativos aí, a gente vai usar pra fazer uma votação lá no Facebook. Certo, Jean? Certo, exatamente isso. Então, se você tem alguma ideia, deixe nos comentários. Que a gente vai usar pra enquete. Não é isso, Cris? Isso, mas não pode deixar o nome aí. Não vai deixar. Bairro Radicaro, vai. Ah, não, velho. O Radicaro, eu nem sei mais o que é o Radicaro, velho. Sim, Radicaro já tá muito saturado. Vamos colocar outra coisa. Eu acho que Radicaro, Cris, é tudo que tem nesse castelo, velho. Tipo, é puro Radicaro, porta Radicaro. Sim, então, deu um nome criativo. Nome bacana, nome legal, entendeu? E aí, os mais criativos, a galera vai colocar aí, a gente vai colocar lá uma votação. E aí, nessa votação, vai ser escolhido o nome do bairro. E você vai poder votar no nome do bairro. Então, a gente vai tentar pegar pelo menos uns 10 nomes aí diferentes e bacana. A gente vai escolher os melhores. Isso, exatamente. Então, põe aí nos comentários. Você pode deixar aí quantos nomes você quiser. Se quiser deixar 5, 6, 10, tudo bem. Deixa separado, um em cada comentário. Pra não virar bagunça. É, pra não virar bagunça, tá? Porque senão a gente não sabe o que é, aonde que termina, aonde que começa a sua ideia. Sim, é. Você vê que é 10 nomes ou é uma linguiça, um nome gigantesco, assim. Pô, aí não dá pra esse nome. Senão vira Radicaro da água molhada. Pernas da montanha, do castelo Radicaro. O vidro ali, do marco zero. Vira uma frase. Bom, então o Jean tá construindo aqui, a gente tá pegando essa madeira. Jean tá construindo uma casinha padrão. Sim, depois a gente vai tentar replicar essa casinha ali, ó. É. Vamos fazer alguns modelos, né? Vou fazer alguns modelos. Igual eu acho que não vai dar, né, Cris? A gente poderia fazer assim, olha só, Jean. Então, essa primeira rua, a gente faz de um modelo. Ah, sim, pode ser. Aí a segunda rua... Depois a gente faz outra rua. É. Boa ideia, Cris. Fica até fácil pros moradores depois eles conseguirem encontrar a casa. Ó, deve ter uma plaquinha aqui. Rua 1. Sim, depois a rua 2. O cara já sabe que é a rua 1 e ainda por cima por causa da cor, da diferencial da casa e tal. Então, nessa casinha aqui, ó, a gente faz só um movimento. Um andar só. Depois aqui a gente coloca dois e por aí vai indo. Que aí não tampa... As primeiras casas não tampa a segunda, pra quando a gente estiver olhando o castelo. É, se dizer, ah, tem um andar mais alto, é isso? Sim. Entendi. Mas aí quem morar lá no final vai parecer que tá morrendo na favela, no morro? Não, pô. Vai ter um limite de rua, tipo, umas 2, 3 ruas, eu acho. Ah, por bairro vai ter um... Ah, tá, entendi. Sim. Então vai ter... Pra não ficar muita coisa. É, se não... Ah, mas eu acho que... Deixa eu ver... Quanto você acha que dá aqui umas... Quantas... Acho que dá umas 3 ruas. 1, 2, 3, 4, 5... Sim, aqui já provavelmente dá mais uma, depois mais pra frente coloca outra. Gente. Pra não ficar muito grande também. As 3 ruas. Ah, mas então 3 ruas não precisa ter um mais alto não, já. Dá pra ver lado. Será que dá? Dá. 1 aqui. É. Não, não. É, dá, dá. Porque vão estar bem espaçada. Ó, porque a próxima rua provavelmente vai ser aqui. Né? Sim, provavelmente vai ser aqui. Aí? É, vai ser aí mesmo, Cris. Lá embaixo. Lá dentro da água. Ai, ai. Bom, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um joinha. Se você gostou muito, adianta os favoritos. Cuida na nossa fanpage do Facebook. O link tá na descrição. E até a próxima. Falou.